Música Eles são os reis e rainhas desse canal, e estão cansados de saber disso Faço hora extra, trabalho até mais extra, cadê minha nota do castelo? Você está aqui hoje, escutizão, e a gizão Você está aqui tranquilo? Por que você não vai me dar amor? Interrompemos nossa programação Para transmitir o programa de ação Interrompemos essa merder Para transmitir a destruição dos partidos políticos E dentro de 10 minutos Você morre Me dê sua boceta Votem Paulo Bosta 17 Paulo Bosta com o Dr. Raul que todo mundo gosta 17 1, 2, 1 Muda Bauru Vai tomar no cu Atenção Paulo Bosta Empresário de merda Vote em Jane do Ovo 36, 3, 34, 9, 34, 4 Jane do Ovo Acoraram Aguínello O número 31 zęleston Eu quero voto, eu quero voto Vote em mim Eu quero voto Vota em mim Meu nome é Aguinello Vota em mim Eu quero voto Vota em 31 Vota em 31 Eu quero voto 3 Vota em 31 Vota emangelo Meu nome é irmão Gói O professor Emanuel O conhecido Emanuel dos palhaços O eterno lutador pela palhaxota É diplomado em Flábios Vaginais E é o meu candidato ao cargo De deputado natural aqui na Bahia Decora esse número 1456 1456 Para deputado 1456 1456 1456 1456 Para melhorar a qualidade de vida do povo O voto legal é 40 Sou o professor Santos Número 444 Candidato a deputado federal Venho reafirmar meu compromisso com a educação Senhora, senhora, senhora Com a senhora, senhora Para deputado estadual estou pedindo Sexo Pro doutor Se você é o que tem A bobina A ui OU yorsun A A 1, 4, 5, 6 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6 1, 4, 5, 6 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6 Meu nome é Louro José Defendo as pessoas que não sabem oral e anal direito Nós exigimos mais leite O GOVERNAL OUH